Olá meus amores, tudo bem com vocês? A receita de hoje vai ser um escondidinho de frango com molho delicioso. Nós vamos precisar de meio quilo de macarrão de sua preferência e vamos cozinhar o nosso macarrão al dente aproximadamente 12 minutos. Aqui eu coloquei uma panela, vou colocar para ferver a água, já está fervendo, estão vendo aí? E vamos acrescentar o nosso macarrão. Eu peguei de parafuso, o que vocês tiverem em casa vocês podem estar fazendo. Vamos deixar cozinhar al dente. Coloquei um pouco de sal. Enquanto isso, nós vamos já preparar o nosso molho com o frango. É uma receita bem rápida e fácil de fazer. Aqui eu já desfiei o frango, coloquei tempero acústico, pimenta, ar de cebola. Acrescentei também um vidrinho de molho de tomate e vamos misturar bem esses ingredientes. Nós temos aproximadamente 400 a meio quilo de frango desfiado. Coloquei cebolinha, cebolinha, erguinha, verde. Muito gostoso esse molho. Eu já tinha feito na receita anterior para o de carne, agora eu vou fazer para o de frango. Milho verde. hum, que delícia. Milho verde, ervilha com cenourinha, olha só. Sensacional esse molho. Colocamos um pouquinho de pimenta, gente, para dar um gostinho aí, pimenta. O que vocês quiserem acrescentar, podem acrescentar. Fica muito gostoso. Vamos deixar ele cozinhar um pouquinho, um minutinho. Acrescentamos também uma caixinha de creme de leite. Esse aqui está dando a diferença esse molho. Porque ele vai ficar bem cremoso. E muito gostoso também. Enfim, já preparamos o nosso molho. Está pronta a nossa receita, gente. Se você estiver interessado também na de carne, passa lá no meu canal Delícias da Deia. Vamos fazer uma visitinha. Se inscreve para quem não é inscrito. Compartilha esse vídeo. e vamos ver o final aqui. Olha só. Colocando o restinho do creme de leite. Vamos dar uma mexidinha aí. Vamos deixar ferver. O cheirinho que está aqui, gente. Vocês nem imaginam como está cheirando aqui. Está pronto o nosso molho. Ah, não. Esqueci de colocar a nossa mozzarela. E aí fica a gosto. Se vocês quiserem um pouquinho de mozzarela, pode colocar também. O nosso macarrão está pronto. Eu não vou lavar, porque não precisa, gente. Está lavando o macarrão. Eu não lavo. Fica gostoso, porque o molho não deixa ficar preguento. Fica delicioso. Olha aí o molho. Vamos acrescentar o nosso macarrão aos poucos. E já está pronto. Agora está pronto mesmo. E é isso aí. Fique com Deus. Olha, até o próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, meus amores. Se vocês quiserem alguma pergunta, se interessarem em alguma receita para eu fazer esse superfazer, eu faço. Assista, gente, o vídeo todinho. Olha só. Depois que eu escorri o nosso macarrão, é só misturar bem. Em cima você coloca um pouquinho de orégano, não vou me esquecer. Um pouquinho de queijo ralado. Azeitonas. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto